Adeus seja a glória, senhor presidente, mesa diretora, colegas deputados, eu estou aqui, deputado Arnaldo, muito, muito feliz. Quero me direcionar diretamente ao povo maranhense, que em fevereiro, para fazer um relato da minha história dentro do PTB. Em fevereiro do ano passado, eu assumi a presidência estadual do PTB, recebi, para a glória de Deus, um voto de confiança do meu querido presidente de honra, Roberto Jefferson, preso político. O qual me deu a missão de comandar esta sigla de direita no nosso Estado. Uma missão nobre, mas bem difícil, como todos os meus colegas devem entender. O nosso Estado, tradicionalmente, sempre esteve alinhado, deputado Wely Soares, sempre esteve alinhado ao aspecto político da esquerda, principalmente nos últimos anos. Não é fácil ser de direita aqui no Maranhão. Eu acredito que é no Nordeste. Então, como presidente do PTB, me coloquei em uma missão de tentar fazer diferente do que acontece geralmente em vários partidos, em suas siglas estaduais. Que é o presidente usar o partido apenas como trampolim eleitoral para eleger ou se reeleger. Ou fica voltado somente para uma panelinha, não se preocupando com o crescimento do partido em si. Eu sempre senti no meu coração que não era isso que eu queria. Se Deus tinha me colocado ali, eu não poderia ser egoísta, egocêntrica e querer tudo do partido só para mim. Então, transformar o partido, o PTB, somente da Mical, jamais eu poderia fazer isso. Nunca foi o meu pensamento. O meu propósito, então, sempre foi em fazer o PTB crescer e solidificá-lo como principal partido de direita no Maranhão. E, pela graça de Deus, nós estamos conseguindo. Conseguimos atrair várias lideranças de direita. Ontem, conseguimos, para a glória do Senhor. E daí, então, hoje podemos dizer que finalmente surge uma colisão de direita no nosso Estado. Contamos agora, no Congresso Federal, com o deputado Josivaldo JP. E aqui na Assembleia Legislativa, tem o deputado Cavalcante e eu, deputada Mical da Marceno. Me sinto feliz e grata a Deus. Por quê? Porque o partido se tornou maior do que quando eu entrei, depois que eu assumi a presidência. Eu não sou mais presidente, mas me sinto com um dever cumprido. Um dever cumprido para a glória de Deus. Ontem, então, foi um dia muito importante para a direita do nosso Estado. Finalmente, conseguimos nos reunir e decidimos montar um projeto político essencialmente de direita, com candidatos a todos os cargos na próxima eleição. Chapa pura, deputado Hélio Tudocurso. Nós vamos ter candidato a governo do Estado, ao Senado e nossa nominata para a federal e para a estadual. Está muito bem tudo isso para a glória de Deus. Pela primeira vez, o PTB do Maranhão terá um candidato a governador e esse candidato será o prefeito Laérgio Bonfim. Um candidato que está alinhado aos nossos princípios partidários, que são a defesa da família e do conservadorismo. Teremos também candidato ao Senado, como eu falei, o nosso querido pastor Bel. É até da própria minha denominação. Isso fora uma lista grande de candidatos. E aqui eu quero convidar todos os conservadores que estão me ouvindo nesse momento. Faço um apelo para que venha para o nosso partido. Porque está aqui aberto as portas do PTB. A sede do PTB está ali no Aririzal, em frente ao Aririzal Center. Então, aos nossos amigos maranhenses, de direita, conservador, que queiram sair como candidatos a deputado estadual, a deputado federal, as portas do PTB estão abertas. Nós estamos aqui para sair, para tornar o PTB maior. E são essas minhas palavras, senhor presidente. Obrigada.